Música Muito bom dia povo de Deus, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um dia da nossa novena É Maria que passa a frente, intercede por todos nós Neste sábado 23 de dezembro, quase véspera de Natal, já antevéspera de Natal Estamos quase concluindo esse tempo bonito, tão precioso do advento Você vê lá, temos a terceira vela já acesa, somos chamados a esta experiência Estamos concluindo essa terceira semana, a terceira vela já foi acesa desde domingo, no início dessa semana Amanhã vamos acender também a nossa quarta vela do advento Teremos concluído o tempo do advento, esse ano o advento fica um pouco diferente Porque o domingo, o quarto domingo do advento já será também a véspera do nascimento de Jesus Mas sigamos firmes, lembrando dessa esperança, da alegria do encontro com Jesus Que é o que nos chama a viver, a igreja nos chama a viver nessa terceira semana do advento Felizes e confiantes, cheios de esperança, prossegamos confiando no Senhor E nesse sábado, quero acolher você aqui, sua intenção, lembrar que nós temos os nossos canais de comunicação Nosso Instagram e o nosso Facebook, você procura sempre lá Arroba Novena Maria Passa Frente No Facebook e no Instagram Você pode mandar suas mensagens e eu tenho olhado E a prova de que a gente tem acompanhado também os seus comentários A Edilene Queiroz escreveu pra nós também assim Maria, quero sempre consagrar a minha vida, minha família a Deus Aí ela põe uma mãozinha rezando e diz Rogo sua intercessão por bênçãos e proteção em meu casamento Edilene Queiroz, Deus abençoe você e seu casamento A Francisca Morales escreve Eu agradeço muito a graça que recebi de Nossa Senhora Que foi ter conseguido engravidar e ter minha filha Juliana Morales de Faveri Também agradecer a graça do meu irmão que tinha feito biópsia de um exame que estava com medo Mas Maria passou à frente e deu tudo certo Francisca Morales, graças a Deus, obrigado pela sua partilha também Deumair Leonardo Zimmermann Boa tarde Padre Rodolfo, sua bênção Que o Espírito Santo ilumine sempre que o Senhor continue sendo esse padre Nota mil, também não exagere, hein? Tá mais pra dez do que pra mil Mas a gente tá seguindo firme, hein? Deumair, muito obrigado E ele escreve que só transmite alegrias Com sua simplicidade, simpatia Rezo todos os dias para que o Senhor tenha muita saúde Bom saber, viu Deumair, que você tá rezando por mim Pela minha saúde Pra gente prosseguir firmes aqui Eu te agradeço por esse carinho E pela alegria de estarmos juntos Você sabe também do nosso WhatsApp 11 913 009207 11 913 009207 É o nosso WhatsApp Você manda também a mensagem Seu testemunho pra nós Com alegria recebo, leio, acompanho e rezo por você e com você também Não é? Por isso hoje nós vamos pedir Sobre os nossos afetos Dentro do nosso ciclo novenário Maria, mãe querida Passa frente dos meus afetos Relacionamentos Meus sentimentos O que você tem guardado aí, minha gente No seu coração Como é que você tem se relacionado com as pessoas Como é que você tem se relacionado com aqueles Que você precisa conviver Não é? Como é que estão as nossas relações Com aqueles e aquelas Que nós, inclusive, precisamos conviver Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora Por todos os nossos afetos Relacionamentos Eu me aproximo aqui da imagem de Nossa Senhora Não é? Tão bonita essa imagem Eu pessoalmente gosto demais E daqui a pouquinho ela já não estará mais no nosso cenário Aqui na nossa capela Porque Jesus terá nascido E lembro a você que as listas que vão chegando durante a semana Estão os nomes aqui confiados As listas dos nomes eu vou pondo nessa manjedoura Quando Jesus nascer Os nomes estarão sobre Ou melhor, Jesus será colocado sobre Os nomes aqui da nossa manjedoura A manjedoura ainda está vazia Ainda não celebramos o nascimento de Jesus Ele ainda está aqui no ventre de Nossa Senhora Depois a imagem de Jesus será colocada também aqui Por isso, vamos celebrar este sábado Rezando por nossos afetos, sentimentos Relacionamentos, dizendo juntos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Oremos Ó Deus Oremos Oremos O Evangelho de Jesus O Evangelho de Jesus para nós O Evangelho de hoje trazido pela Igreja para nós Não é pelo evangelista São Lucas também Está no capítulo 1 dos versículos de 57 a 66 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz Teve um filho Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor Lhe manifestaram a sua misericórdia E congratulavam-se com ela No oitavo dia foram circuncidar o menino E o queriam chamar pelo seu nome O nome de seu pai, Zacarias Mas sua mãe interveio Não, disse ela Ele se chamará João Replicaram-lhe Não há ninguém na tua família que se chame por este nome E perguntavam por acenos ao seu pai Como queria que se chamasse Ele, pedindo uma tabuinha Escreveu nela as palavras João é o seu nome Todos ficaram pasmados E logo se lhe abriu a boca E soltou-se a língua E ele falou bem dizendo a Deus O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia Todos os que o ouviam Conservavam-no no coração Dizendo que será este menino Porque a mão do Senhor Estava com ele Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Estamos neste sábado E neste dia nós temos O bonito momento do nascimento de João Batista Que faz parte deste grande projeto do amor de Deus João Batista é esta grande figura do Advento Trazido no Evangelho de hoje João Batista é a grande figura Além, claro, de Jesus De Nossa Senhora Dentro do Advento ele tem uma participação Muito importante para nós E ao ouvirmos este trecho do Evangelho Nós vemos Deus que tem também o seu projeto Para cada um de nós, inclusive Ao perceber que Deus olhou Ali a vida de Isabel, de Zacarias Contemplou e presenteou a eles Com esse dom que era tão esperado pelos dois Mas que também espera que João Batista se torne Além de um grande sinal De um grande presente dado a Isabel e Zacarias Essa presença no mundo De preparar os caminhos do Senhor A vida de João Batista Para Deus, ela vem, ela acontece Como também esse instrumento Esse canal da graça de Deus E o costume era Nomear, dar o nome ao seu filho Ou pelo próprio nome do pai Ou pelo nome de alguém Que fazia parte daquela família E por isso a surpresa deles Porque ninguém na família de Zacarias Tinha esse nome de João Mas esta era a vontade de Deus E João Batista volta, inclusive A falar somente quando ele aceita Que a vontade de Deus era soberana E mesmo que isso parecesse contraditório Aos olhos dos outros Ele precisava confirmar essa vontade de Deus E por isso, hoje, isso nos ensina também Que muitas graças, curas, milagres Elas também poderão acontecer Mediante ao nosso sim de fidelidade A nossa entrega a Deus Que hoje também, ao celebrar esse sábado Já o último do nosso tempo do Advento A gente possa também se confiar ao Senhor E perguntar a Deus Não só dizer a Ele o que a gente quer dEle Mas também perguntar a Deus O que Deus espera de nós Como é que eu vou transformar essa minha vida Num sinal e testemunho Daquilo que eu digo acreditar Hoje, Zacarias e Isabel Testemunham a grandeza de Deus na vida deles Agradecendo ao Senhor pelo presente que eles recebem E obedecendo ao que Deus havia pedido Sobre eles e o seu filho João Batista nasce Para continuar revelando o amor de Deus Hoje nós rezamos pelos nossos afetos Sentimentos, relacionamentos Vamos pedir também essa graça hoje De que a gente possa Não só estar aqui pedindo a Deus O que queremos Mas também pedir ao Senhor E pelo intermédio de Nossa Senhora Da Virgem Maria Rezar a Ela pedindo Sua intercessão também Para que nós possamos Verdadeiramente ser obedientes a Deus Contemplar o seu amor Saber que a vontade de Deus É e precisa ser soberana Por isso Se consagre também a Nossa Senhora Nesse sábado Nesse dia Quase encerrando já o Advento Quase celebrando as alegrias do Natal Hoje rezamos também pelos nossos sentimentos Afetos Nossos relacionamentos Vamos pedir a intercessão materna de Nossa Senhora Para que ela venha em socorro também Das nossas dificuldades Para que Maria Santíssima venha em socorro Das nossas aflições Medos Desafios Hoje Isabel e Zacarias Viveram e escolheram por aquilo que era de Deus Que nós também ao celebrarmos esta novena hoje Que nós também ao celebrarmos esta novena hoje Possamos contemplar na voz do Senhor que nos fala No exemplo de Maria Santíssima Este grande sinal Do que também nós devemos acolher Viver e realizar em nossa vida Por isso Maria Mãe querida Intercede por nós neste dia Intercede pelas nossas causas Necessidades E hoje de forma muito particular Te pedimos pelos nossos relacionamentos Afetos Sentimentos Se você hoje Ainda Nesse finalzinho Do advento Não consegue Perdoar alguém Que precisa Tem se relacionado Mal Tem também Se entregado A relacionamentos Que não te ajudam A se aproximar de Deus Reze por isso Peça também A intercessão De Nossa Senhora Para que aquilo Que depende de você Seja escolhido E realizado Em sua vida Escolhido por você E realizado Sobre os seus dias Maria Mãe querida Intercede Por tantas vidas Agora Consagradas Ao teu coração materno Leva-nos a Jesus E ajuda-nos Ajuda-nos A perceber A vontade de Deus Sobre a nossa vida E a prosseguir Com fidelidade Diante desta vontade Amém E eu quero rezar Com você também Essa oração Não é A oração de Maria Passa a frente Hoje Peçamos pelos nossos afetos Relacionamentos Peçamos pela nossa vida Que hoje Neste sábado Lembrando A alegria Do encontro Com Jesus Nós entreguemos Também A mãe Nossos pedidos Preces Intenções Que Nossa Senhora Nos ajude também A prosseguir A confiar E a caminhar Na entrega total Resolve aquilo que somos Incapazes De resolver Mãe Cuida de tudo Que não está Ao nosso alcance Tu tens poderes Para isso Vai mãe Vai acalmando Serenando E amansando E amansando O coração O coração das pessoas As portas Os caminhos Maria Eu te peço Passa a frente Vai conduzindo Levando Ajudando E curando Os filhos Que precisam De ti Ninguém Pode dizer Que foi decepcionado Por ti Depois de a ter Chamado Ou invocado Só tu Com o poder Do teu filho Pode resolver As coisas difíceis E impossíveis Amém Consagrados A ti Confiados Ao teu amor De mãe Nós queremos Podemos E precisamos Prosseguir Por isso Também Hoje Eu quero Lembrar A importância De estarmos Juntos Aqui na nossa Novena E esses dias Também Eu recebi Lá na minha paróquia Uma cartinha Foi endereçada A nossa paróquia A dona divina Fina Amor E dos Santos Ela é de Betim Nas Minas Gerais Ela escreveu Para nós Essa cartinha E ela Confiava assim Olha Dizia Eu escrevo Essa simples carta Para o senhor Para dizer Que gosto Do seu programa Maria Passa Frente Faço a novena Quase todos os dias Eu tenho muita fé Mas quero Que alimente mais Peço oração Para os meus filhos Tenho dois Mas é difícil Ir à igreja Eu ensinei eles Quando criança Agora é difícil Põe nas mãos de Deus E rezo muito Para eles No mais Termino Com um forte abraço Fica com Deus Deus te abençoe sempre Peço muita oração Obrigada E ela assinava Assina Dizendo Assinado Divina Finamore Dos Santos Dona Divina Sua cartinha chegou E não só chegou Como hoje Eu apresento aqui Com alegria E gratidão Fico muito feliz Em saber do seu carinho Saber que a senhora Tem rezado todos os dias Ou melhor A senhora diz Quase todos os dias Eu consigo estar ao vivo Por isso eu quero Lembrar você também Que se você não consegue Estar ao vivo Com a gente Todos os dias De segunda À sexta Às oito Às sábados Às onze Domingo Às meio Vida Ou então Novena Maria Passa Frente Você vai ver Aparece lá o meu rosto Com a imagem De Nossa Senhora Maria Passa Frente E aí você vê A data que está lá Para saber Qual é o dia Que a gente tem ali Apresentado para você Mas rezemos todos os dias Seja ao vivo Aqui comigo Como agora Nesse horário Seja depois O importante É que você não deixe De fazer sua novena E nós temos estado aqui Graças ao sim Também de cada um Dos nossos benfeitores São aqueles nomes Que estão na manjedoura Esperando o nascimento De Jesus Que eu apresento Também a você Não é Hoje eu agradeço A você Apresento a vocês Esses nomes Como sinal Da minha gratidão Nós tivemos O sorteio Lá no dia 19 Daquele nosso presépio Mas os nomes Continuam aí Não é Por quê? Porque nós vamos Aguardar Colocar a imagem Do menino Jesus Sobre também Estes nomes Que chegam No mês de dezembro Então Se o seu nome Não está ali ainda Liga para nós 1142 00 8080 Manda uma mensagem No nosso WhatsApp Que aparece sempre aqui É o mesmo número Da nossa chave Pix 11 913 13 00 9207 Porque é você Que nos ajuda É você Que colabora Conosco Que me permite Estar aqui Com vocês Inclusive Todos os dias Proclamando Como Maria A minha alma Engrandece Ao Senhor A minha alma Engrandece Ao Senhor E se alegrou O meu espírito Em Deus Meu Salvador Pois ele Viu a pequenez De sua serva Desde agora As gerações Hão de chamar-me De bendita O poderoso Fez por mim Maravilhas E santo É o seu nome Seu amor De geração Em geração Chega a todos Que o respeitam Demonstrou o poder De seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos De seus tronos E os humildes Exaltou De bens Saciou os famintos E despediu Sem nada Os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E hoje eu estou apresentando Tudo o que vocês escreveram para mim Para vocês saberem Que a gente tem acolhido O seu pedido de oração Aparecida Maria da Costa Ribeiro Da cidade de Aparecida Aqui em São Paulo Ela agradece tantas bênçãos Pede também orações Pelos irmãos Oferece algumas intenções Também quero colocar Essa intenção aqui A Tereza Aires dos Santos Ela é de Colorado No Paraná Também pede algumas intenções De oração E ela também coloca Sobre o filho Reginaldo Pedindo ali uma graça especial Depois a Maria dos Anjos Que é lá Aqui de São Paulo São Paulo capital Também faz a sua partilha Reza pelas almas De alguns falecidos E por algumas outras intenções E por isso Vamos rezar a nossa dezena Também por esses pedidos Essas preces E por você Que está aqui comigo Também na manhã Desse sábado Pedindo a Nossa Senhora Que te ajude A se preparar bem Para o nascimento de Jesus Rezando pelos seus afetos Relacionamentos Sentimentos Digamos juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Esta Ave Maria Eu quero rezar por você Pela sua vida E pelas suas necessidades Intenções Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Vamos abençoar a água Também neste sábado Essa água que pode ser tomada Levada aos enfermos Também aspergida na sua casa Para pedir toda a bênção Sobre o seu lar E sobre os seus afetos E relacionamentos Dignai-vos Senhor Abençoar esta água Criatura vossa Para que ela sendo tomada Levada aos enfermos Possa recordar Toda a sua bondade Misericórdia e amor Por Cristo Nosso Senhor Amém E por isso também A gente pede Lembra você Pede sua colaboração Para nos ajudar também A divulgar a nossa novena Então Você pode compartilhar Do Youtube Você pode levar adiante também A sua mensagem De carinho De afeto De amor Também fazendo chegar Nossa Senhora A aqueles e aquelas Que talvez ainda não Estejam conosco Todos os dias Estamos aqui E amanhã também Espero pela sua presença Para rezarmos juntos Neste domingo Que será o último domingo Do advento Rezaremos pela nossa vida Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Te guarde Te livre de todo mal De todo perigo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fique com Deus Fique na paz Um excelente sábado E peçamos Maria Passa A frente Vem Tch Vem Tch Fique na paz Legenda Adriana Zanotto